Fala meus amigos, bem-vindo ao meu canal, mais um serviço pronto aqui pelo Ronaldo da Tec no AK Multimídia Aqui eu fiz uma instalação no Hyundai Creta 2020, tá? Com a central multimídia da marca Kronos, tá? De 9 polegadas Bem bacana, tá? Show de bola que eu encaixo no painel Ela vem aqui com Bluetooth pra atender de ligar música, atender de ligar ligações, né? E passar música de aplicativo, televisão digital, rádio, AM, FM, música e vídeo, tá? Do USBzinho ali de baixo, original, não perde essa função Spotify, e aqui no meio é pra poder acessar todos os aplicativos, tá? Aí ele vem aqui com a como eu tinha falado antes lá, com Bluetooth da parte de contato Aqui essa seria da parte de música, auxiliar, que é aquele lá embaixo também Assistente touch, tá? Vem aqui com configuração aqui, equalizador de som Waze Connect seria espelhamento de celular Configuração da tela Color seria essa configuraçãozinha aqui dessas cores laterais Tá? Google Chrome Car set Alguns carros que puxam a informação pra dentro da central Você consegue acessar por aqui Tá? Vem com GPS Brasil, que é um GPS offline Google Globosat e gerenciador de arquivo Tá? Arrasta aí pro lado aqui, também vem com YouTube Vem com Waze Essa configuração aqui de volante Seria essa do carro aqui, que também não perde, tá? Tudo plug and play, continua funcionando lá Tô aumentando o volume E abaixando Vídeo, como eu tinha dito, do pendrive Tá? Televisão, Spotify Rádio MFM E Play Store No Play Store é bem bacana que o que não tiver na central multimídia Nesse aplicativo do Play Store a gente baixa outros aplicativos pra dentro da tela Netflix Música E GPS aqui, o Google Maps, né? Instalei aqui também a câmera de ré Tá? Botei a ré aqui, ele vai entrar automático Tirei a ré Ele sai e volta pra última função Tá? O carro não tinha, a gente instalou Faz parte do kit Voltando aqui em casinha Arrastando de cima pra baixo também A gente consegue ver aqui, ó O Wi-Fi, né? Aí pra poder conectar é só apertar e pressionar Você vai liberar do teu telefone Vai aparecer o nomezinho lá Tá? É só apertar em cima e colocar a senha Aqui na casinha a gente volta Tá? No Bluetooth Pra poder parear Você vai vir aqui na última configuração Vai achar esse nome Cronos BT E 1234 é a senha Tá? Que você vai ter que colocar no teu telefone Pra poder conectar a parte do Bluetooth Tá? Fica bem bacana aqui, ó Show de bola no painel Tá? Equipamento 100% aqui Plug and Play Não altera nenhuma garantia Do carro aí Não pode fazer as revisões tranquilamente Que não dá nenhum problema Tá bom? Show de bola Mais um serviço pronto aí Pessoal que gostou Não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal E o pessoal que quiser obter um equipamento desse A gente tem pra todos os modelos Na parte de baixo do vídeo Tem todos os nossos contatos aí Tá ok, pessoal? Mais um serviço pronto aí E até o próximo vídeo